Sou Descendente Parrabo Sou Churrasco na Brasa Sou Puyas, Sou Chimarrão Eu Sou a voz do cantor A rima do cantor Então quero antes que tu dê umas palavrinhas aqui Porque esse amigo veio de São Leopoldo Participar do nosso churrasco, do nosso evento E ele é um baita trovador, declamador E ele vai fazer um desafio aqui pra quem quiser depois Trovar com ele, hein? É bondade da Rosane, eu sou um simples poeta Que escreva alguma coisa Mas não sou artista Artista é o colega que estava cantando há pouco tempo É o Belmar, é o Borges e o Grande Setinela Esses são artistas Eu sou intrometido no meio da cultura gaúcha Escrevo algum verso E gosto da tradição Que vai ser acompanhado Depois o Belmar vai se encarregar de cantar pra nós Então tá, tem o Belmar, tem o Borges Agora eu queria que tu visse essa nossa apresentação aqui Então tá, vou passar o microfone pro colega Obrigada Mas sabe que eu não gosto de cozinhar, né? É, tu sabe É essa música que eu vou cantar Não cozinho não, tá? E eu vou dizer pra Rosa também Cantar pra ti A Rosa também é a mesma coisa Só eu cozinho lá em casa Tá certo Só que tem detalhe Se eu cozinho eu não lavo Eu deixo pra ela Tá bom, querido Muito obrigada Então vamos lá Estamos de volta aqui Direto do Recanto Gaúcho Nesta tarde bonita Convidando os artistas Pra participar Da gravação do clipe Que irá para o site Da Rádio Recanto Gaúcho E nós estamos com mais dois amigos O nosso amigo Roque De São Leopoldo E também O gaiteiro Borges De Alvorada E ele vai acompanhar Nosso amigo aqui Não sei se ele vai declamar Vai cantar O que tu vai fazer, Roque? A gente vai tentar fazer alguma coisa aí Apesar de eu já ter dito Que não sou artista Eu escrevo alguma coisa E a princípio eu gostaria Que esse grande gaiteiro Borges Gaiteiro do Sentinela do Seu Me fizesse um mundinho Pra ele fazer uma declamação Uma poesia A teoria minha Que eu tenho como título Sonhei 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 Que todas as flores Exalavam muito perfume Que não existia ciúme Entre toda a humanidade E que em nossos corações Só existia paixões Cari e sinceridade Sonhei que a humanidade Vivia em harmonia Com muita paz e alegria Com muita paz e alegria Fazendo de todo o direito O que Deus nos ensinou E que a mágoa não gerou no fundo do nosso peito Sonhei um menino Sonhei que o menino de rua Tinha paz para educar E um lar para namorado Com carinho e muito amor Sonhei com tanta beleza Que era a linda natureza Que era a linda natureza Toda coberta das lojas Sonhei que mares de rios Não tinham poluição E que toda a população Tinha tudo em abundância Sonhei com tudo tão belo Meu ranchinho era um castelo E não existia ganância Sonhei com coisas tão lindas Que perava pra na terra Que não existia mais guerra Que não no matava irmão Sonhei com coisas tão nobres E que na mesa dos pobres Não dava tanto Sonhei que homens devem governar O país E que o povo era feliz Sem doença e saúde Que ninguém pedia esmola Todas as crianças na escola E emprego pra juventude Mas a sentinela Sentinela quando acorri Estava puro de perna do ar Onde a nossa fé respeitada Fazendo tudo mal feito Falando em nome de Jesus Que por nós morreu na cruz Mas nem por ele tem respeito E agora vou encerrar Dando o meu ponto final O aspecto ladrão marginal Que todos são aí Somos roubados Que vem fazendo o povo na crua E o povo sempre na rua Somente Deus Pra nos salvar Lindo Eu já tive o prazer De escutar outras vezes Essa poesia que tu fez E é uma realidade nossa, né? Exatamente Muito obrigado pessoal Pelas palmas Porque a gente que não se considera artista Quando vê uma recepção Maravilhosa assim A gente fica realizado E todo artista diz Que o pagamento deles São as palmas dos ouvintes Se o meu amigo Quisesse me acompanhar E tocar uma milonguinha pra nós Não é fazer, fazer Já vai vir pra conta, né? Eu vou tentar dizer alguma coisa Tá ok Vai firme Boa tarde Gente querida Gente bonita E tão bela Que estão me escutando Eu sou um pouco tagarela Eu vim aqui Pra gemir E quase Rotei as manelas Eu vim para Dê o abraço Do amigo sentinela No amigo sentinela Que é um grande vivente É um cantor afamado É um cantor competente Por isso que eu canto Agora sim Alegre e sorridente E vou dar O meu abraço Pra todos Que estão Presente Eu olhando Eu olhando Que estão no admiro Digo para vossos todos Eu olhando De morrer E o meu abraço E o meu abraço De novo Para as mangas Da gente Para alegrar Este povo Para alegrar Este povo Deixe um apelo De novo Agradeço Este gaitinho Que torna Esta cordão E para todos Que estão Presente Um beijo No coração Obrigado pessoal Muito obrigado Uma soma de palmas Para esse grande gaitinho Obrigado Rosane Obrigado Muito obrigada Pela presença Aqui Roque Certo E seja sempre bem vindo Aqui no Recanto Gaúcho E nós Nós que ganhamos Com a tua presença Não é? Com a tua declamação Com a tua poesia Com a tua alegria Aqui em cima do palco E essas palavras bonitas Aqui para os coordenadores Do recanto Eu que agradeço A Rosane E acho que Essas palmas Que o pessoal deu Deveriam ser Toda atribuída A esse grande gaitinho Grande agudronista Que conseguiu fazer ele cantar Eu sou um cantor E consegui cantar com ele Muito obrigado Borges Obrigada Voltamos daqui a pouquinho E agora Os nossos Apoia Hoje nós temos Mais um Minha De um socorro Enquanto isso O Roque vai usar Borges Pessoal Eu vou aproveitar Que o Borges Está aqui em cima E vou me provalecer dele Depois do Sentinela Cantar E o Borges Cantar Eu vou ter que cantar Mais um Antes do Belmar Entrar Porque senão Depois aí Não tem chance Eu vendo O Borges Cantar Se quita Eu Sou casado Há 46 anos Com a mesma mulher Tenho orgulho De dizer isso E eu escrevi Uma letra Em homenagem a ela Pelos trabalhos Que ela passou Para mim Porque eu Apesar de ser pequenininha Era meio malé Hoje não Hoje eu estou Estou em crédito Que nem um cachorro E eu escrevi Para ela Minha doce companheira Que é mais ou menos assim Em homenagem A dona Rosa Minha esposa Que me atura Agora eu preciso Minha doce companheira Minha doce companheira A força Fazer o meu ser Tu me ajudou a crescer O tempo sempre amado Eu sinto muito feliz Nem pergunto Nem pergunto Nem pergunto Nem pergunto Nem pergunto Nem pergunto Você é minha companheira Nas horas de precisão Sempre tem tanto razão Com carinho e com respeito Por isso que eu te adivinho Desculpa Os lábios E eu te deixei Por toda a tua paciência Essa grande valentia Demontar no dia a dia Refere com a tua imagem Eu te adivinho Meu bem Por toda a tua fortaleza Você criou Nesses filhos Com muito amor E carinho Eu te adivinho Talvez te dar E não sei Gente ou tudo Que a mãe Por toda a tua Felicidade E eu te adivinho . Eu te adivinho Até que eu tô A sua vida E ao mesmo Estive Devei Pois Eu te adivinho E eu te adivinho Eu te adivinho Eu te adivinho Eu quero que eu fique ao meu lado Até o fim da minha vida Sou descendente barrado Nasci na terra do bem Por isso tenho talento Em qualquer lugar que eu ande Pra defender meu grande Eu não gosto nem um tempo Sou a chaleira queixindo No velho fogo de chão Sou um churrasco na brasa Sou puia, sou chimarrão Eu sou a voz do cantor